Emily, há clientes que lidam com mais produtos e o índice operacional caiu. Existe alguma contramedida eficaz? Olá, Jack. Nesse caso, prossiga com a redução do setup. O que é um setup? Setup é o trabalho de mudar para o próximo processamento de produto após o processamento de um produto ser concluído até que o primeiro produto bom seja produzido. Do ponto de vista do trabalhador, é o mesmo horário de trabalho que outro trabalho, por isso é difícil distinguir, mas não há lucro com o tempo de preparação. Isso significa que você precisa fazer isso no menor tempo possível. Ao reduzir a configuração, a taxa de operação pode ser melhorada e, como resultado, o trabalho em processo e o estoque podem ser reduzidos e o tempo de espera de produção pode ser reduzido. Também leva a redução de custos.